Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos eu e o Beto novamente. Deixa eu botar o Beto aqui. Olá Beto, vamos olhar lá para o pessoal. Gente, hoje o papo que eu vou ter com vocês é sobre coleira. Você é a favor de deixar os cachorros presos em coleiras? Sim ou não? Vem comigo, vamos assistir esse vídeo todinho e vamos conversar sobre esse assunto. Bem, eu vejo, já fui em várias casas de pessoas que eu vi os cachorros presos em coleira. Aquilo ali me fazia muito mal. Só que eu não podia me meter porque eu não posso invadir o espaço de ninguém. Mas eles também não podem me impedir de achar aquilo horrível. Se você tem um animal, diga-se de passagem, perigoso, antissocial, claro que você não vai deixar esse cachorro num ambiente que ele possa fugir para a rua e morder alguém que ninguém queria um cachorro para cometer esse tipo de coisa. Mas, também deixar esse cachorro, porque ele é antissocial, perigoso, preso numa coleira, no sol, na chuva, no quintal, no terraço, não é justo. Então, o que que acontece? O que eu penso que a pessoa tem que fazer? A pessoa tem, já que ela não quer, é perigoso ela deixar aquele cachorro solto, ela tem que fazer, no mínimo, um, como se fala, aquele cercadinho onde os cachorros fica. Um canil. Um canil também, que eu digo, não um canilzinho, como eu já vi também em outras casas, um canilzinho super apertado, que mal o cachorro conseguia se mover num lugar quente, num lugar sem proteção do sol e da chuva. Também é assim, também não. Se a pessoa quer ter um animal, ela tem que saber cuidar, respeitar, tratar. Não vale só para dizer, ah, eu tenho. Não adianta só falar que você tem. Você tem que ter, mas você tem que saber que ali é um ser vivo. Que precisa ser amado, ser respeitado. E se você não pode, então você não tenha. E se você tem um cachorro aí na sua casa, que você não está podendo cuidar do jeito que ele merece, é mais fácil, então, você dar esse cachorro para uma pessoa que possa cuidar. Então, eu penso o seguinte, se o cachorro é antissocial, brabo, você faça um canil grande, num lugar que ele possa, durante o dia, ficar ali, mas que ele tenha espaço, que ele tenha, que ele tenha espaço, que ele tenha água, comida, que tenha um bom ralo para você fazer a limpeza todo dia. E durante a noite você solta, para ele poder brincar, para ele correr, porque também fica, mesmo que o canil seja grande, o cachorro precisa correr, brincar. E durante a noite, ele solta, ele brinca e você se, e ele se diverte. E assim, aqui, o Beethoven, o Beethoven não usa coleira de jeito nenhum, já tivemos outros cachorros também aqui em casa, os cachorros aqui nunca usaram coleira, meus cachorros não usam coleira, eu sou totalmente contra o uso de coleira. Então, pessoal, eu sei que tem gente que deve estar falando, Ai, mas como que pode? Tem que ficar preso. Cachorro é cachorro. Não, cachorro não é cachorro. Cachorro é um ser vivo, igual você, igual a mim. Então, nós temos que tratar ele, sim, com todo amor e com todo carinho. Eles não sabem falar. Então, nós que amamos os cachorros, nós temos que falar por eles, botar a boca mesmo e falar assim, tem que respeitar, tem que amar. O Beethoven é tratado assim, ele quer correr, mas ele é tratado com todo amor, com todo carinho, com todo respeito. Então, se você tem um cachorro que ele pode correr o risco dele morder alguém, então faça um canil grande pra ele, pra ele ficar durante o dia, durante o canil, durante o dia no canil e a noite você solte pra ele brincar. E nesse canil tem que ter um ralo bem grande, ele tem que ser lavado todo dia, água e comida fresca todo dia. Se você não pode fazer isso, então dê o seu cachorro pra uma pessoa que possa amar e respeitá-lo. Assim que é bom, cachorrinho, livre, leve, solto. Eu acho que os cachorros têm que ser criados nem em coleira, nem em canil. O certo é ele ser criado solto, como o Beethoven é e como muitos são. Então, pessoal, muito obrigada por estar se inscrevendo no canal. Muito obrigada por estar se inscrevendo no canal, dando seus likes, compartilhando. Vai ter muitos outros vídeos do Beethoven. Vocês que já estão virando fã do Beethoven, aguardem aí que vai vir novos vídeos maravilhosos pra vocês. Comentários no blog Amores e Amoras Forever. E se você gosta de jogos de PS3 e PS4, se inscreva no canal da Vinho Gay. Beethoven, beijo pra eles. Beijo, beijo. Beijo, Beethoven. Beijo, Beethoven. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Obrigado.